Bom dia a todos, estamos aqui no site do Globo Esporte, oitava rodada, hoje, quarta-feira, 30 de maio de 2018, Vitória Internacional, quarta-feira, hoje também, Vasco e Paraná, também vai ter Esporte e Atlético Mineiro, Chapecoense e Ceará, São Paulo e Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras, Grêmio e Fluminense, Também amanhã, quinta-feira, dia 31 de maio de 2018, Flamengo e Bahia, Corinthians e América Mineiro, e Atlético Paranaense e Santos, bom futebol a todos!